Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez voltando com a nossa série aqui em busca da Dark Matter E no episódio passado a gente terminou de pegar os Head Shoulders aqui pra nossa HVK 30 E falta apenas uma challenge agora pra gente tá pegando o Gold nela Essa aqui que é a antepenúltima arma aí pra gente pegar Diamond nas Assault, moleque E a challenge que a gente vai fazer aqui ó, essa daqui a gente tem que pegar 15 kills aí que tão faltando Jogando com todos os acessórios da nossa arma, então vai ser isso que a gente vai fazer aqui Eu vou meter uma camuflagem aqui, eu vou meter essa camuflagem aqui que eu quase não uso Beleza, então vamos mexer nossa classe aqui rapidão Botar aqui um, botar aqui um reflex, moleque Sacada rápida, empunhadura Botar coronha também Carregadores rápidos e carregadores estendidos eu vou colocar Então essa vai ser a nossa classe, gurizada Só lembrando, velho, que ontem eu postei um vídeo no canal aí falando sobre os esquadrões, mano Então eu criei o esquadrão aqui pra vocês, mano Então se você quiser entrar, basta você procurar aí X Virtual Killers Caso você não queira ter nenhuma dúvida, assiste o vídeo aí O vídeo que saiu antes desse aqui, é só você entrar no canal que você vai ver aí E faça parte aí do nosso esquadrão, já somos 86 membros É uma boa oportunidade aí pra você tá achando novos amigos, tá gurizada Então é isso aí, mano, se quiser entrar no esquadrão, tá aí Vou dar aquele corte, vou procurar a partida e quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada, no mapa estranho Mata, mata Em equipe, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui com a nossa classezinha de labs Vamos simbora, né moleque É 15 kills só, então vai ser de boa, né cara Espero que o meu time não decepcione Conexão não tá das melhores Mas é o que tem pra hoje, né velho Então vambora, gurizada E tem uns caras uma barra no meu time ali Espera que os caras não foda a gameplay, né velho, vambora Vai ver com a 30 que eu joguei bastante com ela, cara Eu tava jogando muito mesmo Ela é muito boa, cara Só que tem que ter uma mira, eita porra Tem que ter uma mira boa pra jogar com ela Porque senão tu não consegue jogar muito bem Tem ninguém aqui E eu também não tô escutando os passos, né cara Tem um cara embaixo de mim Esses caras que tão uma barra aí vão foder o nosso time, cara Eu tô até vendo Ó o cara lá Vem cara, mete a cara Boa garoto Ó o cara lá Mete a cara Nossa senhora Que isso Vambora, 3 barra 2 Tá empatado Meu time tá ajudando, mano Vambora Ó o cara aqui É minha primeira partida Depois de muito tempo também Ó o cara lá, viado Sai fora Vamos dar a volta aqui, ó Puta que pariu O cara se matou Recói monstro, hein O cara vai vir aqui, engolizado Beleza Beleza Vambora, mano Quero tentar pegar o Raps também Opa Mata não Mata não Que isso Ai, granada Vaza Vamos ver se a gente pega alguém por aqui, ó Beleza Wave pra galera Ih, eu tô sem bala, moleque Eu tô Eu tenho que pegar uma arma do chão, cara Cadê? Não tem munição aqui Tenho 10 bala, véi Nossa senhora Vamos com calma Vamos marcar aquele cara que vai vir aqui Ah, os caras pegaram o Vant, fodeu Olha Morre, cara Aí, porra Peguei o Spectro Vambora Vem cá, cara Tem mais um Não Que desgraça, velho Ah, o cara tirou meu Raps, velho Mas os caras tão destruindo o AV também Então eles vão destruir meu Spectro Ah, mano Que filha da mãe, velho Vamos pegar essa skill que tá faltando aí Velho, faltou 50 pontos, mano Pro Raps, velho Vem, cara Vem, 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 vem Não sei se fosse 15 kills Ainda acho que não Então vamos matar aqui Cadê os caras? Olha o cara lá Essa arma é muito top, velho É só de saber jogar com ela Aê, porra Foi, moleque Vem Ai, não Ah, mano Esse Daniel gosta de tirar meus Strix Desgraçado, velho Eu já ia pegar outro Spectro, mano Vambora Agora é só arregaçar os caras, moleque Vou dar uma marcada aqui Não sei se ele vai vir por aqui Que isso O cara tá me varando aqui, velho Vamos com calma, vamos com calma Sai daqui Que isso, velho Tem um cara atrás Ah, te matei, Daniel Safado Mano, tudo porque eles estão destruindo meu AV, cara Mano, olha O cara vem atirando É muita mentira, velho Com ping de 80 Os caras ficam com muita vantagem Tem um cara aqui E o problema não é nem que os caras são lagados O problema é que a minha internet é que é uma merda Aí os caras me vê antes Daniel Esse Daniel tá me perseguindo, cara É o único que tá jogando mais ou menos o time deles lá A gente tá ganhando, velho Isso é que importa Que isso Ah, tirei o Specialist dele Sai Puta que pariu O cara ficou me travando, velho E o cara matou de BMP ainda Vamos lá, time Representa, velho Vamos com calma A gente pega o cara aqui, ó Mataram meus amiguinhos aqui Aí tinha três caras ali, eu acho Ou dois Vambora, velho Quero pegar mais um Streak, mano Ainda dá tempo Ah Que desgraça, velho O cara acertou certinho em mim Acho que não vai dar pra pegar mais um Streak Então o negócio é pegar a vitória mesmo, mano Talvez se eu estivesse escutando os passos Eu não tinha perdido aquele meu Streak, mano Aí eu falo que o cara é lagado Vocês não acreditam Que eu tô atirando E o cara me dá uma rajada Certo, foi na cabeça Mas não interessa Eu tinha acertado mil tiros nele, velho O cara não morre Olha, velho O cara vem e me acerta tiro ainda, mano Como que pode uma coisa dessa, velho É muita mentira Soltar meu Special aqui Não, não Vai, falta um kill, velho Puta que pariu Aê, mais um Vambora Vamos tentar pegar o Raps no finalzinho aqui Cadê os caras? Vão vindo aqui, ó Vamos mirandinho em BR aqui Ó o cara tá atrás Ah, não foi o Daniel Pensei que eu pensei que tinha sido ele Eu pensei que tinha sido ele Tinha deixado meu sick de novo Aí sim, né, velho Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse vídeo E desse Double Raps Que eu perdi aqui Like a boss Vamos dar uma voada aqui Hippie Fire Hippie Fire Como sempre É só esse cara Que é lagado, né O cara não morre Vamos lá, velho Final kill é nosso, moleque Olha só A travada que deu Cadê o cara Que vai vir aqui? Vem cá, final kill Ah, desgraçado Roubou a minha final kill Bom, galera Vou dar um pequeno cortezinho Só pra mostrar pra vocês Aí a última arma Que tá faltando Pra gente pegar a Gold Pra gente pegar a Diamond Aguardem aí Aí, galera Voltamos aqui, ó Terminamos então De pegar a Gold Aqui na HVK30 E a última arma Que tá faltando aqui É a Shiva, gurizada Olha quantos headshots Que tá faltando Apenas 4 headshots Então no próximo episódio Vai ser isso Que a gente vai fazer E depois a gente vai pegar Aí Diamond Nas Assault, molecada Primeiro aí Primeiro Primeiro a Diamond Que a gente vai pegar E depois só vai, cara Nas escopetas A gente já tem Duas armas Gold Então aqui vai ser rapidinho Aqui a gente não tem Nenhuma ainda Mas eu já tenho Quase todas bem encaminhadas Aqui com o headshot pronto As Sniper também Ainda eu tenho que Começar a fazer Mas a Dracon aqui Já tá quase pronta também Então, velho Falta bastante coisa Pra gente fazer ainda Mas eu acho Que vai ser bem rápido Porque já tá tudo Bem encaminhado Beleza? Só lembrando, cara Que o Esquadrão Se você quiser entrar Tá aí X Virtual Killers Faça parte do nosso Esquadrão aí Que vai ser bem bacana Então é isso aí, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Fui E...